E o Senhor, o Senhor levanta pelos nomes de Ezequiel, e fala para ele, Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala para o Senhor, Senhor João, só que sabe porque só um Senhor tem a palavra de vida, politica e exaltado seja o nome do Senhor, eu não sei de que forma do Senhor neste lugar, eu não sei qual é o tipo do que o vale, aleluia, glorificada e exaltado seja o nome do Senhor, Deus ele manda dizer, começa a tu a profetizar Aleluia, porque vai haver esperança Assim como o Jesus ele fez com Ezequiel Aleluia, fique de pé, vamos continuar a mesma ligação Aleluia, porque o Senhor ele está trabalhando neste lugar E o que está ligado é todo nesta casa Aleluia, você é o Julião, disse a Cristo Para o Teu servo te cura Eu creio na Tua palavra Não precisa ir na minha casa Faça uma ordem Sua Esse é o Deus que eu sinto Ordenado aqui, que ele vai lá A CECRÊ Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha A desfazer aquela macumba que fizeram quando está lá Aleluia, quando você está chegando a casa Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha Aleluia, porque se você não crer Aleluia, você não vai nada ver acontecer Aleluia, quando você chega em casa Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha Aleluia, que é só um lugar que Deus ele está enviando no churrado e cruzinha O que você quer pra ele não há Quando o anjo aqui Quando o anjo lá Sua vitória A sua vitória Acabou de pegar Sua vitória Olha a sua vitória Eu vou te pegar Quando o anjo aqui Eu vou te salvar Eu vou te dar Quando o anjo está lá Quando o anjo está aqui Pode o ser Eu vou te dar Quando o anjo27 Eu vou te dar Quando o anjo está aqui Eu vou te dar Eu vou te dar Quando o canto Eu vou te dar Você quer te dar Eu vou te dar Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Amém. 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 Bonita, caminhada Mas só Deus sabe o que você está passando Só Deus sabe o que você está passando Para essa cerveja Deus vai entrar e vai te dar vitória nessa noite Bom, creia que Deus vai te dar vitória Nessa noite E você vai sair daqui Tantando o hino da vitória E agradeço a oportunidade que tem logo aqui Vamos abrir a nossa missionária séria com a oportunidade Obrigado, senhora da senhora Aleluia Agora A receita de uma história É preciso entender Essa terra Você também está oito para que a beleza do lado Pai, seu Jesus, amém? Olha, quando eu cheguei aqui nessa terra Eu já me senti a presença forte Meu Deus, eu não queria voltar para não conseguir E o anjo tomando força aqui Meu Deus, que manda a porta Quem presença a porta Que atrapalhamento que o Senhor está ali Eu vou louvar a Deus, que eu ia não Eu soube que a presidência Aleluia Israel dizia Que Moisés não estava certo Eita Tirou o povo deste fim Para morrer no mar deserto Falta a palete Tão pão nem faltava água Moisés pedia calma e o povo não obedecia Deus disse assim Moisés Este povo não entende A bolsa Não precisa O jovem O jovem A bolsa O jovem A bolsa O jovem O jovem Ele Ou Sim O jovem 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 E de repente a água vai jorrar Qual gostar só o Seu fono da Serra E de repente a água vai jorrar O Guys e o Solidário E para o Seu fono da Serra Tchau. 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 Ele vai descer, ele vai descer, ai, ele vai descer, ai, ele vai descer, ele vai descer, ó Oh, maravilha, oh, maravilha de Deus, oh, maravilha de Deus Oh, maravilha de Deus, oh, maravilha de Deus, oh, você não pode parar Você não pode parar, você não pode parar O ativo, oh, ativo, o ativo, nessa noite você não pode parar Oh, meu Deus, você não pode parar Você não pode parar, não para, não para, não para, não para Você não pode, você não pode parar